Oi, amores, tudo bem? Acabei de chegar aqui no shopping, tô um pouquinho atrasada, mas cheguei, tá bom? Bora lá, não encontrei. Oi, gente, tô subindo, já tem muita cacheada, tem muita menina aqui, tá? A empolgação da galera. Gente, acabei de encontrar a Jai. Oi, gente. Olha esse cabelo maravilhoso. Eu tava garfando agora, tô todo errado. E o meu fica molhado. Gente, olha isso. Querida, boa tarde. Pra quem eu não conheço, pra quem não me conhece, eu sou a Deise, sou a responsável por influenciadores aqui na Ikezaki. A gente tá cacheada. E eu queria que agora a gente recebesse com muita alegria e com muito barulho a Rai e a Jai. Mais linda do que a garota. Oi, Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Então, quando a gente for sabendo desse lançamento, nós fomos muito felizes, porque mostra que nós, Cacheadas, estamos com voz, com nada mais, nada menos do que sempre. Mão larga, super conceituada, parte do grupo Releather e que tá dando ouvidos a gente a tudo que a gente fala até de 4 horas. E, assim, o definição me deu muita definição, só que eu prefiro o volume, porque quando meu cabelo fica definido, ele fica mais baixinho, fica mais bruxinho. Então, pra quem gosta de definição, definição é ótimo. O volumão realmente faz e promete, ele realmente dá volume. Só que o meu favorito é esse aqui, é o transição, porque eu acho que ele é um, pelo menos comigo, não sei se vai acontecer com todo mundo isso. Ele, pra mim, é uma mistura dos dois, ele dá volume e ele também dá definição, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Esse aqui, dica de transição pra dar volume. E esse aqui tem o dica de finalização de dedulis, que eu acho que é a técnica que a maioria das pessoas utilizavam na transição. E esse, vitagem. Sou super forte, vitagem, né? Porque eu adoro mesmo. E eu espero que vocês provem, experimentem. Eu fiquei sabendo tudo, é isso que eu vou fazer. Eu não pedi a comprar, eu pedi a comprar. Eu sempre estava, eu sempre estava, eu sempre estava. Eu adoro, eu pedi a fazer. Gente, agora eu estou esperando meu momentinho aqui pra tirar foto. A fila tá muito grande, então eu vou deixar pro final. Agora eu vou pegar meu brinde. Bora lá, ver o que que é, gente. Eu vou na cidade. Já peguei aqui meu brindezinho, vou testar e depois mostrar pra vocês, tá? Então, eu recebi o bom definição e o crescimento saudável, que é esse aqui. Gente, o evento acabou e é isso aí. Beijinho, tchau.